A ELEVAN dá-te acesso ao melhor do desporto motorizado. Com o passe motor anual podes ver Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, NASCAR e ainda a Fórmula E. Com o campeão português da atualidade, António Félix da Costa. Tudo isto por apenas 4,99€ por mês, no canal 33 do Mel. ELEVAN é o outro nível.